Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de empresário condenado por fraudes previdenciárias O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu habeas corpus impetrado em favor de um empresário condenado por fraudes previdenciárias Nos autos de revisão criminal, a defesa pediu o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal Mas a liminar foi negada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região Ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou constrangimento ilegal e requereu a concessão da liminar para que o acusado pudesse ficar em liberdade até o julgamento final da revisão criminal no TRF3 Mas o ministro Humberto Martins, além de não ter verificado manifesta ilegalidade na decisão, explicou que a matéria não pode ser apreciada pelo STJ porque não foi examinada pelo TRF3, que ainda não julgou o mérito da revisão criminal Na decisão, o presidente da corte lembrou que, por analogia, também é possível aplicar ao caso a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal Segundo a qual não é cabível a impetração de habeas corpus contra a decisão de relator que, em habeas corpus requerido à instância anterior, indefere a liminar Legenda por Sônia Ruberti